Você aí de casa, já vou começar logo de cara te fazendo uma pergunta, porque eu quero que você interaja com a gente aqui, tá? Vai aparecer o nosso WhatsApp aqui embaixo, já anota bonitinho aí, já deixa no seu celular e pode mandar aqui pra mim o seguinte. Você faria uma tatuagem no seu rosto? Ou você tem aí uma tatuagem num lugar diferente? Cuidado com o lugar, hein, gente? Não vai me mandar foto do lugar porque é proibido mostrar. Manda aí a tatuagem no seu rosto, tatuagem na mão, tatuagem em lugares que... Falaram, nossa, mas olha que corajoso, ele fez uma tatua ali e aqui tá cheio de gente corajosa, viu? Deixa eu falar com os meninos aqui, ó, se juntar a tatuagem dos três, eu acho que dá pra cobrir um corpo todo aí, não dá não, Bruno? Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Tudo bom, meninos? Tudo bem. Obrigada por terem vindo, tá? Eles estão aqui pra falar a respeito das tatuagens em lugares diferentes. A tatu tá cada vez mais comum, não é, Bruno? A tatuagem hoje em dia não parou com aquele negócio de ser um determinado grupo só que tem. Hoje em dia quem quer fazer uma tatuagem faz. Mas e nos lugares diferentes, tem aumentado essa procura? Olha, tem feito bastante diferença, sim, tem aumentado bastante a procura por lugares que até pouco tempo atrás, até uns cinco, seis anos atrás, já não era tão fácil. Tipo antebraço, mão, lugares que são mais visíveis mesmo. Então hoje em dia tá cada vez mais comum, chegar alguém interessado em fazer a tatuagem no pescoço, não só aquele trabalhinho comercial, pequenininho, delicadinho, mas também algo um pouco maior, um pouco mais interessante pro tatuador também desenvolver uma arte mais elaborada. Deixa eu mostrar essa sua aqui do lado, vira pra gente aqui, ó, vira mais pra lá. Dá pra ver aqui, ó, o tamanho da tatuagem que ele tem no pescoço, gente. Pega desde aqui de trás da orelha, ó, e ela desce até aqui embaixo e vai até lá na nuca, viu? O outro pedacinho. Legal, show de bola. E deve ser gostoso pro tatuador, né? Poder ousar um pouquinho mais, né? Sair do convencional ali. Exatamente. Além de ser um portfólio ambulante, né? Porque a pessoa vai estar andando ali com o trabalho. Todo mundo pergunta. Vai carregar sua arte, né? Exato. Olha, você já chegou a fazer uma em você mesmo? Só a primeira. Só a primeira? Por que que é assim, né? Porque dói. É só a primeira. Aí você não aguenta deixar outra pessoa fazer. Tem que ser você mesmo. Ah, e vocês dois? Tudo bem com você? Dói. E sejam bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Você tem uma tatuagem, eu vou começar logo com você, porque você tem uma aqui. Vira pra lá pra gente ver, Júlio. Olha lá, gente, o que que tá escrito ali? Forget. Forget. Ok. Tira o óculos pra gente ver, pode? Isso, pra gente ver bem. Ele tatuou o rosto. Júlio, por que que você fez essa tatuagem aí? Você pode falar? Tem uma explicação? E por que no rosto? Por que a palavra? A palavra tem um significado, é porque a gente tem sempre deixou uma marca, né? Onde a gente chega. Eu acho que a marca que a gente deixa é o nosso visual. Então, quando a gente olha pra alguém, a gente tem que sempre ser lembrado. Então, eu acho que forget é o significado de esquecer. Eu acho que é mais pra pessoa ver e falar que nunca vai esquecer da sua afeição. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer a sua tatua aí. E doeu muito? No rosto foi o lugar onde menos doeu. Você tá brincando? É o que parece. Nossa, mas aqui não tem nada, só uma pelinha, né? É só o osso aqui. É onde menos doeu. Jura? Onde mais doeu? Que pescoço. É esse aqui, né? Mostra de lado ali também. Olha só o tamanho da tatua. Ua, aí dói, hein? Quanto tempo pra fazer a saída do pescoço? Três horas. Ah, e tem que gostar, né, gente? Tem que gostar. Eu tô tomando coragem, mas eu não cheguei lá, viu? Não cheguei lá não, Maurinho, mas vamos que vamos, né? Você é tatuado e também é tatuador, né? Não, não, só tatuado. Só tatuado? Sou fotógrafo. Ah, você é fotógrafo? Muito bem. E você resolveu fazer no braço inteiro, chegando até nos dedos. Isso. Estica bem aqui, ó. Gente, dá uma olhada. Tudinho, tudinho. Aqui em cima ela vai até onde? Vai só até aqui no braço. É aqui. Ah, carinha da moça. Os dois braços são todos do Bruno. É mesmo? É, o braço é dele, mas... Ele te emprestou o braço. Todas as tatuas são do Bruno, ele que fez. Caramba, olha só. E você começou por aqui ou começou por aqui? Ah, foi meio que aos poucos. Foi preenchendo. Foi um fechamento direto, né? Fiz primeiro aqui esse triângulo, ele também foi encaixando. E onde mais doeu? Olha, dói muito aqui, né? Aqui? E os dedos. Os dedos doem bastante. E cada um fala que a dor é de um lugar diferente? Ou tem realmente esse negócio de, ah, tatuar na costela dói mais? Não importa a pessoa? Ou depende da sensibilidade de cada um? Não, acho que tem alguns pontos-chave que são em comum, mas, de qualquer forma, a dor é muito individual. Eu tenho tatuagens pequenas na costela e eu achei bem tranquilo, achei bem de boa. Para mim, a tatuagem que mais pegou mesmo foi do pescoço. Ah lá, que nem ele, né? Você não tem, né? E teve gente que dormiu. Não, não, não. Teve gente que dormiu fazendo o pescoço? Ah, mas gente, esse povo tomou muito remédio para dormir, não é possível, porque dormir fazendo tatuagem deve ser uma coisa, né? Bastante, dormir na tatu tem bastante. Tá zoando? Jura? O barulhinho, ah, 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 ah. Eu tatei com a costela já e a menina apagou ali, tive que acordar no final. Mas, gente, mas tem que estar muito acostumado, né? Era a segunda tatuagem da menina. Ela tinha uma pequenininha, depois uma grande na costela dela, tava começando a tatuar, então a mãozinha não tava leve ainda. Ela deve ter tomado alguma coisa, não é possível? Ah, acho que ela trabalhou o dia inteiro, coitada. É, pode ser também, chegou ali o único momento que ela conseguiu relaxar. Já dormiram fazendo tatuagem? Não, não. Não? Não. E vocês tem só no braço, você tem só no braço ou tem costela? Não, tem aqui, tem na perna. A perna toda também? É, tá em processo aqui. E você, Júlio? Eu tenho barriga, costela, coxa, joelho. Tudo? Onde você não tem? Não fala. Opa! Justamente aí. Tem lá? Não. Não? Tem lá? Não, não. Tem lá? Não. Também não. Ah, vocês não são de nada. Ai, gente, muito bom. E você, cara, você faria uma tatuagem lá? Ai, você que pensa em onde que é o lar, né? E aí, hein? Tem foto de tatuagem pra gente pôr no ar? Dá uma olhada aí. Tem telespectador mandando. Agora é a foto do Jânio Alves, de Tupi Paulista. Ali, ó. O ombro e também no peito, né? Acho que é uma carpa, alguma coisa assim, né? Show legal. Grandona a tatuagem do Jânio aí, né? Pois é. Ó, tô conversando com os meninos aqui hoje, o Bruno, a Mauri e o Júlio, sobre as tatuagens em lugares mais diferentes. Bruno, se alguém chegar lá e fala assim, como o Júlio, quer fazer uma tatuagem na testa. Aí, você fala, meu amigo, você tem certeza? Ou não? Você fala, tá bom, vamos fazer. O que você quer fazer? É assim, de bate-pronto? Ou quando o lugar é meio diferente, você dá uma pergunta se o cara tem segurança mesmo do que ele tá fazendo, se ele não vai se arrepender? Ó, da experiência que eu tenho no estúdio que eu trabalho, a pessoa que já chega lá com a ideia de fazer uma tatuagem no pescoço, no rosto, geralmente a gente já tá bem decidida, geralmente uma pessoa que não é a primeira tatuagem, não é a segunda tatuagem, entendeu? Já sabe como é que é. Então, geralmente, você já sente bastante firmeza na pessoa. Então, é... Mas já aconteceu também, a gente tem tatuadores, inclusive eu, tá enrolando pra tatuar meu rosto pra ter certeza, pra pensar, acho que é uma decisão muito séria, acho que quando você já chega em vez de fato, de ir até o estúdio, você tá falando, eu quero fazer, geralmente já sabe, já. Foi assim? Foi. Não foi? Você já sabia que você queria? Já sabia, já fui decidido do que eu ia fazer. E não se arrepende? Você curte? E ficou do jeito que você queria? E o medão de não ficar do jeito que você quer? No rosto ainda, né, gente? Em outro lugar você esconde, no rosto não. Por isso que é sempre bom escolher um profissional bom que você tem certeza que você confia pra não se arrepender depois. Não tem preconceito? O povo te olha torto? Ah, depende do lugar que a gente tá, sempre tem alguém que age com preconceito, muda de calçada, assim. Você tá brincando? Chega a mudar de calçada? Tem, tem gente que esconde o filho atrás. E você vê que é por conta da tatuagem? Não olha pra testa dele, filho, que absurdo. Ele é bem assim, não? Tem gente que é assim. Caramba, você também? Não, comigo não. Não, porque é mais no braço? É, não tenho muito essa questão não. Normalmente me perguntam onde eu fiz. Tá, é o contrário. É o contrário. Gostam e admiram o trabalho. E você faria no rosto? Por enquanto ainda não. Não, não tem vontade. Ainda não. Meu Deus do céu, vamos mostrar de novo aí. Olha lá, apareceu ali e o outro aqui. Então, quer dizer, quem olha daqui, vê as duas já. Já vê aqui e já vê aqui embaixo também. A nossa equipe, gente, é cheia. Aqui no SBT tem muita gente tatuada, sabia? Muita gente tatuada mesmo. Eu vou levantar, porque eu quero mostrar o braço do meu cinegrafista. Vai ser um pouquinho? Vamos mostrar ali. Vamos mostrar ali. Dá licença, dá licença, dá licença. Vem cá, vem cá, bebê. Ah, meu amor. Esse daqui é o Douglas. Douglas tem um monte de tatuada, tá sem microfone, né, Douglas? Sem microfone. Mas, ó, essa daqui foi a maior que ele fez e a que mais aparece. Tem outra aqui também, ó. Bem aqui. Tem dedo? Tem, tem dedo. No dedo também. Caraca! Tem na perna também. Também? Na perna também? Na perna também. Muito bem. Pode botar lá. Não é só o Douglas, não, viu? Tem o David, que é super tatuado aqui, que é famosíssimo, né? Tatua direto. E tem também o nosso coordenador, o Rodrigo. Vamos lá pro Twitter, vamos ver. Twitter! Cadê o Twitter? Aê! Essa aí é a nossa... É o coração do SBT, gente. É ali que tudo pulsa. Cadê o Rodrigo? Pega o braço aí, Rodrigo. Mostra a tatua aí pra gente. Rodrigo é louco, gente. Qualquer dia ele chega aqui com uma tatuagem na testa também. Ó lá. No braço, no dedo. No dedo também tem. Tem na coxa. Ele tem um leão na coxa, que pega a coxa toda. O braço, tem uma TVzinha no braço. Tem mais alguém aí do Twitter que tem tatuagem? Deixa eu ver. Eu tô vendo a Márcia aí. Também tem tatuagem, Márcia? Nossa, mas não pode mostrar, né? A tua é... É, eu sei. Eu sei onde é a sua tatuagem. Danadinha. Quem mais aí? Acabou? O Bob, só tem um braço ali. Aquele braço é do Bob, gente. Gente, aqui só tem doido nesse SBT, viu? Ó lá, uma tatuagenzinha ali mostrando o nome da filha dele no pulso. Muito bem, muito bem. O povo... É, você viu, né? Você viu? Assim, ó, de tatu. Assim de tatu. E eu acho muito legal. Eu só não tenho porque é aquilo que eu te falei. Eu não sei do que eu vou fazer, gente. Ainda não sei. Ó, a gente já falou dos lugares que mais doem e tudo mais. Você também tem esse negócio de preconceito? O pessoal muda de calçada quando eu te vejo? Ih, cara estranha. Então, eu tato no pescoço. Ah, acho que ultimamente tem diminuído bastante, mas também diz muito respeito ao local onde você tá. Tipo, uma certa vez aqui em Rio Preto, num certo shopping, que a gente não fala, né? Questões éticas, chegava eu, mais cinco tatuadores, minha esposa, a gente tava com um cachorro, passando no shopping e a gente foi perceber que tinham segurança seguindo a gente pelo shopping. Meu Deus. Seguindo a gente, como se a gente fosse bandido. Tipo, tá, é um grupo. Exato. É um grupo que leva o cachorro, que leva o cachorro pra assaltar, viu, gente? Que leva um pincher pra assaltar. Mas eles são os piores, os pinchers são os piores. Exato. Você também, ah, não, é demais, né? Seguiram a gente, daí teve toda uma cena, que eu fui falar com o cara, porque... Você foi falar, você percebeu na hora, tá? A gente percebeu. Falou. Ah, não, imagina, porque o cachorro não pode nem passar de alimentação, mas... Absurdo, absurdo. A gente sabe, né? Ainda acontece, a gente ainda acontece. É, caramba. E vocês pararam por aí ou vão continuar? Não, tem mais, tem mais. Enquanto tiver espaço... Daqui a pouco, aliás, nós estamos indo lá. É mesmo? Você vai fazer o que agora? Terminar esse braço aqui. Vai terminar onde, meu filho? Não tem mais lugar aí, nada? Tem um espacinho aqui ainda. Que espacinho, quebra? Aqui, aqui, ó. Só você tá vendo esses espacinhos, viu? Não é não, gente? Vai, mais? Eu já aposentei de tatuagem. Aposentou? Duvido. 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 Já tá pensando na próxima. Quem começa não para mais. É sério, aposentou mesmo? É, tem gente que vicia na dor, né? Mas eu não pretendo fazer muito, não. Não. Só terminar o gosto que eu já comecei. No rosto, não. Nunca mais. Já foi o que você queria. Na mão você tem também, já? Tem na mão. A mão toda. Nos braços. A mão toda. Eu acho bonita a tatuagem na mão. Eu queria fazer, uma das que eu tenho vontade de fazer, é aquela, eu não sei o nome de tatuagem que eu nem tenho, mas tinha uma mandala, sabe? Ela é meio indiana, assim, não sei, que vem dos dedinhos, mas eu tenho que nem da Rihanna. Sim. Mas eu tenho medo de enjoar, né? Não tem jeito. Tem um povo famoso aí que tem tatuagem. Vamos colocar no ar, produção? Vamos dar uma olhada aí, ó. A galerinha famosa, primeiro aí, ó, fisiculturista famoso, né, o Stronda. Tem o pescoço todo aí, ó. O bicho é forte, ó lá, pescoção, né? Aí, Liu Shan, rapper. Ó, esse aí, não. Pode voltar um pouquinho, gente? Volta um pouquinho, deixa eu ver. A lagriminha. Ó a lagriminha ali, tem que ter coragem, hein? Todo dia você vai se olhar no espelho e você vai ver essa lagriminha. Todo dia, todo dia. O dia que você estiver bem, o dia que você estiver mal, você vai ver a lagriminha ali. É, quando você ficar velho vai estar a lagriminha lá também. Pode passar. Emy Sigmund, cantor, também. É mais fácil perguntar onde ele não tem, né? Nariz, não tem. Na testa já tem. Na sobrancelha. Na sobrancelha. Pois é. Quem mais? My Tyson. Olha onde ele fez. Caramba. Então, mas você vê, tem que ter personalidade pra carregar uma tatu dessa, né? Eles têm. Eles têm, né? E uma mocinha lindinha, a Rihanna aí, ó, que eu acabei de falar. Esse aí é o lugar mais diferente que ela tem. Tem uma na orelha ali também, tá vendo, ó? Sim. Uma na orelhinha ali também, tal. Tem algum lugar, assim, qual foi o lugar mais louco que você possa falar? Ah, pode falar tudo. Lugar mais louco que você já tatuou alguém. Poxa, mais louco? É, mais diferente, assim, que você fala, meu Deus do céu, aí eu nunca fiz. É que pra mim acaba ficando tudo meio normal, né? É, é. Eu já tatuei bastante lugar, então... Bastante. Então, o rosto já foi bastante, bunda foi bastante, já também, dedo... Mulherada faz na bunda? Faz. Faz, homem faz na bunda também? Já fiz. É? Já fiz os dois lados do mesmo cliente. Não deve doer, né? Dói. Dói? Dói. Mas é muita carninha. Vocês têm na bunda? Ah, mas não tem a ver. Não. Deve doer, não? Não tem a ver, tecido mais flácido dói bastante, tipo, barriga... Na minha doeu mais, onde não tem osso do que... Onde não tem osso doeu mais, então aquela história de... E você também, ah, você fez mais no braço, mas... Eu tenho aqui, é que doeu muito. Doeu também? Dói bastante. Pernas, algumas partes doem. Uma dúvida que eu tenho, se eu começar a fazer, vou lá, toda firme e forte, faz. Aí você começa, aí eu não aguento a dor. Eu peço pra parar, aí você já fez, tipo, metade. Ou um terço. Eu falei, não, chega, não dá, não dá pra aguentar. Já aconteceu? E aí faz o quê? Fica com aquele negócio pendurado? Não acontece. Porque a dor da tatuagem, ela pode até ser aguda, mas não é insuportável. Você consegue fazer o procedimento também em fases, faz uma sessão, duas sessões. Tem que ter paciência, né? Tem, tem. Se você quer algo bem feito, quer algo bonito mesmo, já que é pra sempre, acho que ter paciência faz parte do pacote de coisas. E você também, né? Paciência com a pessoa, né? Sim. Tem gente que não vai, vai fazer em 20 vezes a mesma tatuagem pra conseguir fazer e... A maioria quer fazer uma vez só. É, né? Já quer sair, já quer dar... E você já quer sair olhando, né? Não tem jeito, não tem jeito.